Vamos comentar rapidinho o trailer de Barbie que saiu essa semana, saiu fotos de cenários e acho que nós como duas meninas dos anos, né, que foram crianças dos anos 90, a gente precisa falar de Barbie. É o filme do ano, né? Tô aqui anunciando assim, é isso. É o melhor filme de boneca de 2023 feito com uma boneca loura da Mattel. Que não é Annabelle. Isso, que não é Annabelle, então só pode ser Barbie, melhor filme do ano de boneca. E essa cena aí, inclusive, do trailer é muito, muito legal. Esse trailer, eu, me fez continuar no hype, apesar de ter revelado bastante da história. Você sentiu isso também, que agora, putz, agora ficou claro? É, agora ficou claro que a Barbie, não quero dar spoiler, porque tem gente que não gosta de trailer, eu mesma não gosto de assistir mais de trailer. Ah, mas até por isso, porque tá mostrando bastante, né? É, mas a Barbie realmente parece que vive num mundo de fantasia, uma brincadeira, né, sendo brincada ali por crianças, provavelmente, e ela vai pro mundo nosso, né, o mundo real. Ela sai da Matrix, por meio isso. Exato. E fica bem legal que dá pra gente perceber que ela é a pessoa, pessoa não, o brinquedo, que tá sendo controlado, porque ela sai voando de casa. Ela é a que tem os pensamentos mais diferentes, então, assim, quem que tá pensando o que ela tá pensando? Provavelmente, né, a criança que tá controlando. E os outros personagens em volta, eles sempre ficam surpresos com tudo que acontece com a Barbie, porque é como se eles fossem NPCs, né, é um termo do mundo dos games, que é pros personagens que não tão sendo controlados. A única controlada é a Barbie. Então, ela faz tudo, ela dirige, ela tem casa, ela tem emprego, ela é assim, enfim, as outras Barbies também. Mas ela é a pessoa que tá ali recebendo todo o conhecimento, porque, né, essa é a minha teoria. Ela vai ser a heroína da Jornada do Herói, né? A escolhida, né? É, que vai descobrir tudo e vai sair do mundo e vai ter uma mentora, um mentor, provavelmente, e vai descobrir tudo o mundo afora. É, eu acho que uma das cenas mais legais do trailer é justamente a citação à Matrix, né? Que você comentou, tem Matrix aqui também, cadê Matrix aqui? Tem. Que a Kate McKinnon, ela faz aquela... Parece que a personagem dela é uma Barbie que foi pro mundo real e voltou, que ela é toda rabiscada e tal. E ela vira e fala, você quer essa sandália ou esse salto alto? Aí, ó, a foto. E aí a Barbie... Ela falou salto alto. É, ela falou, não, cara, você tem que querer saber a verdade. É, então, eu não queria, né, falar tanto, mas eu acho que ela vai ser essa mentora, né, que vai falar, vai pro mundo, minha filha, né, vai lá descobrir as coisas e tudo mais. Exatamente. E vamos falar dos cenários? Vamos falar dos cenários. Que meu sonho era ter uma casa de Barbie e eu fazia minha casa de Barbie de CDs. Eu fazia, assim, a caminha e botava um paninho, aí fazia, sabe, um fogão, porque não tinha. Olha isso! É, esse cenário todo, é legal a gente comentar que tudo isso foi levantado nos estúdios da Warner em Londres. Isso foi real. Isso foi real. E a Greta Gerwig, ela deu uma entrevista pra Architectural Digest, é o nome da revista. Ela que escreveu e dirigiu. É, ela é a diretora do filme, roteirista também. Ela é roteirista também. Ela e o Noah. E o Noah Bamba. É. Ela falou que eles quiseram não só, que a equipe quis não só pensar nesse grande, nesse cenário todos, mas também criar um universo inteiro, porque elas queriam que não tivesse, entre aspas, assim, né, não tivesse falhas, né, que a Barbie-lândia fosse um universo que você consegue imaginar como as coisas funcionam. E aí, as responsáveis, né, a designer de produção, a Sarah Greenwood e a Kate Spencer, que é a produtora de arte, elas foram comprar casas da Barbie pra estudar. Ai, meu sonho! Que eu achei maravilhosa, assim, né, I love my job. Momento I love my job é você comprar a casa da Barbie pra estudar, pra fazer o cenário do seu filme. Nossa, eu lembro que tinha os carrinhos, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro Ken, que inclusive é o Ryan Gosling, que, nossa, eu amo o Ryan Gosling desde aquele filme, o Drive. Sim. Nossa, aquele filme, eu amo. Grande ator, muitas joquetas bonitas. Como o Ken. É. E, enfim, quando eu ganhei meu primeiro Ken, porque eu brincava com as Barbies, tudo lésbica, né, porque era só tinha Barbie. E era o mundo da Barbie-lândia, da Carol Moreira, era LGBT. E aí, quando eu ganhei meu primeiro Ken, ele pegava todas. Aí expandiu o universo. É, aí todo mundo pegava todo mundo. E aí, como que pegava? Eu colocava um assim na frente do outro e deitava. Porque eu não sabia como era, né? Ai, ia até vazei na outra câmera. Mas eu acho que isso vai ter essas coisas no filme, entendeu? Eu também acho. No começo, essas coisas meio bobas que eles não entendem. Ou tipo, ai, vamos beijar. E aí encosta a cara, sabe? Uma coisa estranha. Uma coisa meio... É, eu tenho certeza que eles vão fazer a piada. Não sei se já sai, se revelou. Se vai ter a piada do Ken, que ele não tem as partes. Falaram isso? Eu acho que não. Eles não têm desejos, né? Então, ele fala pra ela. No primeiro teaser que saiu, ele fala... Tipo, ai, você não vai me convidar pra tua casa, tal? E ela fala, né? Tipo, se ele não quer ir pra casa dela, uma coisa assim. E aí, ele tipo, quer muito pra casa dela e ela... Tá, mas pra quê? Daí ele... Fazer o quê? Não sei. Tipo, é isso. Gente, eles precisam fazer a piada dele tirar a roupa e não tem nada. E não tem nada. Por favor. Enfim, voltando aos cenários aqui, uma coisa que é muito legal, até porque essa reportagem aí de uma revista de arquitetura, é que elas repararam quando elas estão fazendo esse estudo das casas da Barbie, é que a primeira casa da Barbie que foi lançada no mercado, né? Pela Mattel, saiu em 62 e era uma casa pensada para uma mulher morar sozinha. É, tipo, uma mulher solteira, empoderada lá e tal, só que assim, isso não acontecia nos anos 60 com tanta frequência. E aí, com isso, as profissionais do filme, elas ficaram pensando muito sobre isso. Tipo, o que isso quer dizer sobre a Barbie? Né? Porque... Ela era empoderada. Exato, você pensar num modelo desse de arquitetura numa época que não condiz, então assim, elas ficaram muito pensando sobre isso, aí faz sentido de ter saído na reportagem, e elas falaram que elas quase acabaram com estoques de tinta rosa. Assim, faltou... Na cidade de Hollywood. É, porque foi tipo 50 tons de rosa, assim. É verdade. Então, é isso. E...